Nossa, é pouca! Parece do filme Os Pássaros, é que ele lembra? É 12, 15, 16, 17, 19 A gente vai ver o filme Os Pássaros, é que ele lembra o filme Os Pássaros, é que ele lembra o filme Os Pássaros. Os Pássaros estão voltando. Os Pássaros, é que ele lembra o filme Os Pássaros, é que ele lembra o filme Os Pássaros. Os Pássaros, é que ele lembra o filme Os Pássaros, é que ele lembra o filme Os Pássaros. Os Pássaros, é que ele lembra o filme Os Pássaros.